Bom, já que eu estou aqui lendo o meu Super Gibi do Homem-Aranha, um Super Gibi culto clássico para aguçar os meus sentidos, dos meus neurônios aqui para fazer a teoria da relatividade. E por falar em teoria da relatividade, eu estava ali no Hospital Albert Einstein, onde eu fui visitar o meu grande amigo Barão de Antonina, o grande Lucão Barão de Antonina, que nasceu seu filho, seu filho Raul. Lembrando disso que o meu amigo Lucão Barão de Antonina, que virou um fã de Coca-Cola também, a gente agora costuma fazer esses vídeos em busca da Coca-Cola, os sabores diferenciados de Coca-Cola. Fala, japa! Tudo bem? Estou aqui filmando, estou aqui com a minha esposa, ela está mexendo aqui nas coisinhas do Raul que vem aí na sexta-feira. Eu vou mostrar um negócio para você aqui, eu sei que você é fã, você gosta, você fala para mim que você é garoto de propaganda, né? Aí, aí, ó, sabor, sabor, limão siciliano, japa! Aí, essa aqui vai ficar de recordação para você, você vai pegar na sexta-feira lá comigo, beleza? Valeu, abraço, tamo junto! O que eu quero provar aí, né, é essa nova edição, que já foi lançada aí na verdade, né, mas eu consegui comprar só agora, como eu disse, Lemon, que é Coca-Cola sabor limão siciliano, certo, Lucão? Você que achou aí, e eu consegui encontrar, por quê? Com o dinheirinho que você me deu daquele cachê especial, consegui comprar não apenas uma Coca-Cola, mas duas Coca-Colas de limão siciliano, sabor limão siciliano! A Coca-Cola de limão era uma bebida muito deliciosa. O verdadeiro sabor de Coca-Cola, limão siciliano, não se compara ao sabor inadequado. Cada país tem um sabor diferente de Coca-Cola. No Brasil, já existia essa Coca-Cola aí, ó, Coca-Cola com limão. O engraçado é que o limão siciliano não nasceu na Sicília, na Itália. Na verdade, o limão siciliano vem da Pérsia, da Pérsia Antiga, lá do planeta, lá do Alexandre o Grande, né? O limão siciliano, ele não é de origem italiana, ele é de origem asiática. Na verdade, ele vem da Pérsia, lá da Pérsia, sim, onde hoje atualmente é o Irão. Então tá aí, como eu sou muito fã de Coca-Cola, eu vou provar pra saber que gosto ele tem, pra saber como que é. Eu sei que é uma maravilha, mas eu vou degustar aqui pra saber como que é, né? Não é propaganda Coca-Cola, é um paste, né? Um paste the feeling aí pra mim mesmo. Então tá aí a Coca-Cola sabor limão. Hummm... Ó... Se a câmera tivesse cheiro, né, no computador, eu posso descrever que é um cheiro de... Coca-Cola com aquele leve saborzinho, aquele leve aroma de limão. O limão tradicional, né? Um cheirinho de limão sim. Limão siciliano, né? Limão italiano, esse limão amarelinho. Coca-Cola sabores. Então tá aí, vou experimentar, né? É um sabor muito gostoso. Pra quem gosta de Coca-Cola, como eu, por exemplo, é uma delícia. Coca-Cola sabores sabão limão siciliano. Ele tem um sabor miocítrico, sim, mas não tem nada a ver com aquela Coca-Cola com limão, com rodelinhas que a gente tá acostumado a pedir nas lanchonetes, nos restaurantes por aí. Ele parece mesmo como se fosse uma Coca-Cola, uma Coca-Cola com uma leve espremidinha de limão siciliano. Bem suave o gosto, muito legal. E tá aí as mesmas coisas que tem de ingredientes aí, a velha Coca-Cola, né? Tem água, água gasificada, açúcar, extrato de noz e cola, né? Que ninguém nunca viu o que é cola, mas tudo bem, a gente continua sendo fã de Coca-Cola. Tem cafeína, tem corante caramelo 4, que na verdade é o açúcar queimado, que dá essa coloração especial da Coca-Cola, essa cor escura, né? E tem uns acidulantes, ácidos cítricos aí. Só não tem o limão siciliano, que é um sabor artificial exatamente, né? Então é isso aí, Coca-Cola sabor limão siciliano, uma delícia, uma delícia de sabor. Se vocês acharem no mercado, experimentem aí, que olha, é realmente uma delícia. Tudo que é edição limitada, nós temos que correr pra experimentar e é tudo mais gostoso, né? Só deveria ter uma embalagem igual que vendem nesses outros países, que na verdade é no Japão, na Turquia, uma parte da Ásia aí. Um brinde! A Coca-Cola deveria produzir essa Coca-Cola de limão numa latinha mais bonitinha, como essas aí, ó, como na Turquia, no Japão também. Aqui no Brasil veio esta latinha simples de Coca-Cola sabor limão siciliano. Saúde! Saúde! Com esta Coca-Cola de limão siciliano. Melas han o menu do mundo 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 Amém.